Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Pimba Filmmaker. Estou em cima do viaduto Santa Efigênia. Aí ó, para poder mostrar aqui um pouquinho da cidade de São Paulo. Queria pedir um favor pra vocês. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é Pimba Filmmaker. E com... E siga nas minhas redes sociais que é blog do Pimba Arcandesani. Facebook, Twitter, Instagram, meu WhatsApp. Para amizade é o 15998 de 8735. Estou mostrando um pouquinho para vocês de São Paulo. Aqui é quem vai sentindo luz. Certo pessoal? Mostrando um pouquinho para vocês de São Paulo. Deixa aquele like maroto, curta lá o canal. Ative o sininho. Aê, mostrando um pouquinho da Santa Efigênia. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Pimba Filmmaker. Estou aqui de cima do viaduto Santa Efigênia. Para mostrar para vocês como que é o viaduto. Aê galerinha, deixa aquele like, curta, comenta, compartilha. Ative o sininho para receber as notificações. Que é Pimba Filmmaker. Com o mesmo nome, siga. Não. É blog do Pimba Arcandesani no Facebook, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp é o 15998 de 8735. Estou aqui para mostrar um pouquinho do viaduto Santa Efigênia. Guardo em Agabaú. Olha a bandeira lá bonita. Que é a bandeira verde e amarelo. Que jamais será vermelha. Vamos ver se eu vou focar lá, tá vendo? Estou gostando um pouquinho do vale do Iangabaú também lá. Olha lá. Está lá embaixo é o viaduto do Chá. Aqui é os carros vindo do lado, do lado direito e do lado esquerdo. Mostrando um pouquinho para vocês do viaduto. Hoje é dia 11 de 11 de 2020. Deixa o like, curta, comenta, compartilha, ative o sininho do YouTube. Que é Pimba Filmmaker. Hoje é dia 11 de 11 de 2020. Até a próxima e fique com Deus. Aqui é o viaduto do Chá. Santa Efigênia.